Você gosta de mania sensual Me sentindo e me olhar Você gosta de seu jeito atras de ante E é o sentido de lutar Não sei não, mas se você acaba me conquistando Não sei não, mas se eu acabo me pegando Não sei não, mas se você acaba me conquistando Não sei não, mas se eu acabo me pegando Você está fazendo um homem bem Simpática Eu estive por aqui Escolhendo e ados sem jeito vazio Não sei não, mas se eu acabo me pegando Não sei não, mas se eu acabo me pegando Não sei não, mas se eu acabo me pegando Não sei não, mas se eu acabo me pegando Não sei não, mas se eu acabo me pegando Não sei não, mas se eu acabo me pegando Não sei não, mas se eu acabo me pegando Não sei não, mas se eu acabo me pegando Não sei não, mas se eu acabo me pegando Se você é o cara do mundo, se você é o cara do mundo Você é o cara do mundo, você é o cara do mundo Você tá fazendo ano e meio, eu estive por aqui Desconfiado sem jeito e quase calado Eu nunca vi esse vídeo desejando por você Nunca como eu poderia esquecer Ai, 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 sem querer ver você Eu tô com demais pra mim Ai, 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 sem querer ver você Foi tudo que fez de mim um anjo Ai, ai, sem querer ver você Eu tô com demais pra mim Ai, ai, sem querer ver você Foi tudo que fez de mim um anjo Não sei não, se você acaba me conquistando Não sei não, se eu acabo me perdiando Não sei não, se você acaba me conquistando Não sei não, se eu acabo me perdiando Vive, vive, vive no céu, pro céu Que o céu é o meu céu, pro céu Quero ir-me pro céu, pro céu, pro céu Quero ir-me pro céu, pro céu Estou sentindo que ele acaba e o dança bem aí, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.